Oh Nos reunimos Senhor Em coletividade Para juntos declarar Que somos dependentes De Ti Senhor Deus a minha oração Essa noite é para que o Senhor possa receber O louvor e a adoração que serão entoados ao Teu santo nome Oh, preencha os espaços Oh, cura todas as feridas Oh, jarra do Teu Espírito Da Tua fonte neste lugar Senhor Nós queremos, precisamos transportar Nos lavar em Teu amor Em Teu amor, Senhor É tudo para Ti É tudo para Ti Tu és o nosso bem maior Senhor Santo a força estava eu Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim Sem me ouvir conheceu e me ofereceu Uma água que joa sem fim Se você pode, peça isso nessa noite Para me te beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar para a minha sede de saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és Tu és Tu és Do quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou É o dom de Deus O meu salvador O meu salvador O meu salvador O meu salvador Viu a sede que eu já ouviu Viu a sede que havia em mim Eu já ouviu Já me diga o tempo Tu és Tu és Porque na minha alma esperou Onde a vida que me encontrou É o dom de Deus O meu salvador O meu salvador O meu salvador Tu és Porque na minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou Mas o dom de Deus O meu salvador O meu salvador Pra mim te beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Seu falar Cabe te beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Seu falar Tu és Porque na minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus O Messias O meu salvador Tu és Porque na minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Este aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Vai passar, vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Ele é o rei que se humilhou Ele é o poder que se intrigou Ele é o leão que ressuscitou Ele é o bom pastor que dá a vida a aprender Deus mandou te dizer que vai acontecer E o teu nome é sobre todo nome Coroado, a direita do trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua coxa está escrito Rei dos reis, rei dos senhores É o rei que se humilhou Ele é o rei que se humilhou Ele é o rei que se humilhou Ele é o rei que ressuscitou Ele é o rei que ressuscitou Ele é o bom pastor que dá a vida pelos seus E o teu nome é sobre todo nome Fora ao lado, a direita do trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua corte está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores E o Teu nome é sobre todo nome Fora ao lado, a direita do trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua corte está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores O Teu nome é exaltado neste lugar, Senhor E o Teu nome é sobre todo nome Fora ao lado, a direita do trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua corte está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores E o Teu nome é sobre todo nome Fora ao lado, a direita do trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua corte está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores E o Teu nome é sobre todo nome Sobre todo nome Coroado, a direita do trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua corte está escrito Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores E o Teu nome é sobre todo nome E o Teu nome é sobre todo nome Coroado, coroado, a direita do trono E o governo está sobre os seus ombros Em sua corte está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores Se você pode aplaudar o nome do Senhor Olha, Deus Vem nas palmas comigo, Senhor Diga Amor que me curou Me reconciliou Eu posso confiar Eu posso confiar Eu posso descansar Oh, Deus Em Teu amor Diga Amor que me abraçou Ele nos reconectou Nos reconectou Eu posso entregar Eu posso entregar Eu posso me lançar Eu posso me lançar Oh, Deus Em Teu amor Oh, 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 oh Acima de tudo Acima de todos É o Teu amor Nada se iguala Nada se compara Ao Teu amor Amor que me curou Me reconciliou Eu posso confiar Eu posso descansar Oh, Deus Em Teu amor Amor que me abraçou Me reconciliou Eu posso me entregar Eu posso me lançar Oh, Deus Em Teu amor Oh, 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 oh Acima de tudo Acima de todos É o Teu amor Nada se iguala Nada se compara Ao Teu amor Acima de tudo Acima de todos É o Teu amor Nada se iguala Nada se compara Ao Teu amor Amor Estrói as barreiras Derruba as morais Quebra as cadeias Desfaz fortalezas Eu fui atraído Por este amor Diga É incomparável É ilimitado É incalculável É imensurável É incalculável É incalculável É incalculável É imensurável Eu fui atraído Por Seu amor Joga a mão pra cima e venda as palmas Acima de tudo, acima de todas Está o seu amor, está o seu amor Acima de tudo, acima de todos É o seu amor Nada se iguala, nada se compara Ao teu amor Acima de tudo, acima de todos É o seu amor Nada se iguala, nada se iguala Se compara ao teu amor É incomparável, é ilimitado É incalculável, é imensurável Eu fui atraído do seu amor Somos atraídos pelo Senhor Aleluia Deus Quem sabe que anda comigo? Felicidade é o fluir Que ninguém pode conter Razão por que eu sou feliz É porque Cristo vive em mim Eu sei muito o quê? Eu sei muito o quê? De onde eu vi Do lugar que Cristo um dia me tirou Não vivo mais eu Cristo vive em mim Meu maior desejo é que pra sempre seja assim Jesus Jesus preenche o meu vazio Ele é tudo o que eu preciso Jesus é forte e inesgotável Seu amor incomparável É o seu amor encontrará Oh Oh Jesus Jesus É a fonte Inesgotável Relativo Seu amor encontrará Felicidade é o fluir Que ninguém pode conter Razão porque eu sou feliz É porque Cristo vive em mim Eu sei muito bem de onde eu vim O lugar que Cristo um dia me tirou Não vivo mais eu, Cristo vive em mim Meu maior desejo a Ti Pra sempre seja assim Jesus preenche o meu vazio Ele é tudo que eu preciso Jesus é fonte inesportável Seu amor é incomparável Jesus preenche o meu vazio Ele é tudo que eu preciso Jesus é fonte inesportável Seu amor é incomparável A Senhor Graça na presença do Senhor Jesus preenche o meu vazio Jesus preenche o meu vazio Ele é tudo que eu preciso Jesus é fonte inesportável Seu amor é incomparável Jesus preenche o meu vazio Ele é tudo que eu preciso Jesus é fonte inesportável Seu amor é incomparável Seu amor é incomparável Glória a Deus Juventude Aleluia Aleluia Seu amor é incomparável Seu amor é incomparável Vamos louvar Jesus preenche o meu vazio Estamos todos juntos Viemos pra te exaltar Aqui Jesus tu és o ser O fraternizado O único adorado entre nós Reconhecemos tua glória E tua grandeza Jesus nós celebramos o teu nome A tua areia está aqui Como Davi pulou em tua presença Também vamos, pois podemos te sentir Eu disse um, dois, três e Pulamos porque tu estás aqui Nos reunimos em todo É dia de festa Nós vamos te adorar Tudo já está preparado Estamos todos juntos Viremos pra te exaltar Aqui Jesus tu és o seu O reverenciado O único adorado entre nós Reconhecemos tua glória E tua grandeza Jesus nós celebramos o teu nome A tua alegria está aqui Como Davi pulou em tua presença Também vamos, pois podemos te sentir Jesus nós celebramos o teu nome A tua alegria está aqui Como Davi pulou em tua presença Também vamos, pois podemos te sentir Um, dois, três e Pulamos porque tu estás aqui Vamos, vamos, vamos Uh, uh, uh Pulamos porque tu estás aqui Pulamos porque tu estás aqui Jesus, nós celebramos o teu nome A tua alegria está aqui Como o Davi pulou em tua presença Também vamos, pois podemos te sentir Jesus, nós celebramos o teu nome A tua alegria está aqui Como o Davi pulou em tua presença Também vamos, pois podemos te sentir Um, dois, três e... Pulamos porque tu estás aqui Pulamos porque tu estás aqui Pulamos porque tu estás aqui Aleluia! Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Aleluia! Que vai acontecer Glória a Deus! Deus mandou te falar Aleluia! Que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Aleluia! Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Eu vou pedir Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Aleluia! Aleluia! Que tudo vai passar Aleluia! Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Pode pôr as mãos aqui Que ele está cuidando Ora pelo povo aí, pastores Lembrar de onde você veio E aonde que você Não é possível Que só essas pessoas aqui Estão passando luta Lembrar de todos os livramentos Vem cá, cara Tenha compromisso com o seu problema Vem cá O altar é o lugar de você derramar É aqui, ó É aqui que você chora É aqui que você ora Vem cá E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar Lembrar de onde você veio E aonde que você Chegou Aleluia Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Acordei com a intenção De te falar De tudo que eu vi E percebi você Trazendo a mim Sem merecer Me dando Pedir melhor A tempestade Se passou Eu não ouvia Só tu pôs Brilhou o sol Tão lindo Quem me aqueceu Depois da chuva Que me encharcou Eu te agradeço Eu só te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por toda graça Que me deu Todo amor Que ofereceu Sem merecer Sem merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia Me escolheu Me entregou tudo Que era seu Me fez viver Eu te agradeço 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 Eu te agradeço